Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, Marmatinhas, e quem fala é a Tinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas Galera, estamos novamente no nosso Novo setup provisório de unboxings aqui Algumas pessoas perguntaram Lucas, Tinha, por que vocês não fazem os unboxings e tal? No Gaming Room, né? Galera, nosso Gaming Room É, ele não tá pronto A gente tava sofrendo de eco lá Pra quem não sabe, não é eco na verdade, é reverberação Mas, vamos chamar Grosso modo de eco A gente tá tendo um problema de eco lá, galera Porque é um quarto e a gente não mobiliou ele completamente Então o som fica batendo na parede e tal Fica voltando, fica aquele som horrível Uma da estante pequenininha que a gente comprou errado Exatamente, a gente tem que comprar uma estante maior Então a gente tem que pôr um colchão atrás de nós na parede Pra resolver esse problema Não é um cenário dos mais bonitos, né? Mas sem enrolação, galera, vamos lá então Vamos começando esse vídeo, você aí já vai deixando aquele Seu super like marmota, galera O like é muito importante, tanto pra gente avaliar Se vocês estão gostando do conteúdo Se vocês gostam da gente, quanto pra mostrar pro YouTube Que é um canal que vocês gostam Que é um canal relevante, tá? Então se vocês querem que o canal se dê bem Se vocês querem que o canal continue indo bem Querem continuar recebendo as coisas do canal Dá like aí, galera Porque é muito importante, tá bom? Mas vamos lá pro vídeo de hoje então, galera Hoje nós vamos fazer um lindo unboxing Da Nerd ao Cubo desse mês Olha a caixinha Perigo Nerd ao Cubo desse mês, galera Vamos lá então, vamos abrir essa belezinha dessa caixa Uuuuh Que caixa bonita Já vem sensacional Ai, pode bater no peito Essas caixas que viram essas caixas Pois é E dessa vez, galera O tema é confronto Maiores confrontos entre super-heróis E coisas desse gênero Tem aqui as batalhas mais épicas de One Piece E o que sabemos do novo God of War Que gente do céu Eu tô louco pra jogar o novo God of War Eu tenho que dizer pra vocês Tá lindo Temos aqui a revistinha Vinda maravilhosa Dinha, fica com a revistinha Como sempre Vamos lá pros primeiros produtos então, galera Gente, primeiro item De simplesmente sensacional Nós temos aqui A Chaos Blade Quem jogou God of War na vida Sabe o que é isso daqui, galera Chaos Blade Deixa eu soltar aqui A lâmina do caos Do Sr. Kratos, galera Olha isso daqui Que sensacional Nossa, mas esse material é diferente Eu não sei Ele é um material diferente Ele é um plástico Só que ele é meio que transparente E colorido Vou aproximar bem pra vocês conseguem ver Nossa Muito legal E ela vem aqui nesse set Chique 10, hein galera Muito chique 10 Dá pra você colar Ela aqui tem um negocinho de cola Pra você colar Galera, muito bonito mesmo Segundo item que nós temos aqui, galera É um card de batalhas Um deck de batalhas Dos Guardiões da Galáxia Só que o volume 2 Então nós temos aqui um deck de cartas Pra fazer tipo um Copag Copag É tipo um TCG, digamos assim Ah, eu não sabia Então vamos abrir aqui Porque tem um Duracão aqui É difícil Duracão Consegui abrir Vamos pegar aqui o nosso deck de batalha Do Guardiões da Galáxia Olha que bonito O primeiro é o melhor já O primeiro já é o melhor Já é o Groot Quem que é o seu personagem favorito Do Guardiões da Galáxia O meu é o Baby Groot Baby Groot é apelação também já, né A gente não vai falar Baby Groot Baby Groot é apelação também Sensacional Aqui ó Temos o Baby Groot Temos muitas coisas Amantes A Nébula Que já tem desde o primeiro filme também Muito legal, galera Muitas cartas Muito legal mesmo Gamora Muito legal mesmo Não, mas o Rocket Raccoon também é muito legal O Rocket Raccoon é muito legal, galera Muito legal mesmo Temos aqui um deck muito bonito Gente Esse daqui é fantástico Pra quem gosta de One Piece Cara, olha isso daqui Simplesmente Um action figure Do Luffy 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 Sensacional, galera Olha que incrível Ele vem junto com essa revista aqui, né Com esse Não sei Como podemos dizer Coleciona as miniaturas Ele vem junto com esse Com esse Engradado Com essas coisas aqui Tem algumas informações e tudo mais Legal É porque Revista é boa de falar, né Mas vem junto aqui, galera Muito bonito Muito legal Pra quem gosta de One Piece Simplesmente sensacional mesmo Eu particularmente gosto até de One Piece Não assisti inteiro Até porque, né Vamos combinar Mas galera Olha que sensacional Mais de 8 mil Mais de 8 mil Irmão dadinha, gente É completamente famático Para One Piece Muito legal mesmo É verdade E galera Nós temos aqui agora Claro, nós temos o Boron, né Sempre tem o Boronzinho Muito bonito aqui E nós temos esse livro, galera Que normalmente vem um livro Nós temos esse livro Que é um livro diferente Ele é parte livro Parte jogo Ele é um livro Meio que RPG Ele fala que você precisa só de um lápis E de uma borracha Porque você vai lendo a história E você vai provavelmente tomando escolhas Aqui você vai marcando o que você escolheu É meio que um livro RPG Você joga e lê ao mesmo tempo, cara Sensacional Como é que é o nome dele? É Desafio dos Campeões Do Ian Livingston Uma aventura em que você é o herói Olha que sensacional Vamos abrir aqui uma página Olha ali Que sensacional Muito bonito E agora vamos para o último item, galera Mas não menos importante Não mesmo E galera Temos a camiseta por final Olha que sensacional Ela vem a menajeta falando que é gemma Não é gemão Cara, isso aqui não é gemma Não é menininho Essa aqui cabe na gengão Essa aqui É o Ki vs Punch Ki vs Punch, galera Olha que sensacional Sensacional Vocês estão vendo quem está lutando aqui, né, galera? Estão vendo, gente Que sensacional Se vocês não estiverem vendo Deixa eu aproximar aqui Aproximar aqui Sensacional Incrivelmente linda Mas galera Para o unboxing de hoje foi isso Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês já sabem Deixa aquele super like Na moto de vocês aí O link para a loja Está na descrição, galera E hoje nós também tivemos Vários outros vídeos no canal Se você perdeu algum Dá um pulo lá E confere, pessoal Confere lá, galera Um grande beijo A gente se vê No próximo vídeo É isso aí, galera Fui! Música 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 Música